Para mim está sendo maravilhoso vir fazer esse curso aqui com o Roberto. Imagine, ter um curso na prática, a gente vir de tão longe, poder estar praticando, ir para a igreja, fazer aqui no salão, viver esse momento. Ter esse pouquinho da experiência do Roberto é muito válido para a gente. O primeiro Wedding Day aqui no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, acho que começou com o pé direito. Agradeço a todo mundo que esteve aqui, acho que foi uma experiência incrível, um verdadeiro estágio de 12 horas, onde cada um viu na prática, vivenciou muita coisa, muita dúvida que todo cerimonialista precisa saber. Te vejo no próximo em Maceió e o ano inteiro pelo Brasil.